Abertura Bom dia. Sejam bem-vindos. Passe um bom dia, do Rio de Janeiro da Rádio pernésima, ouvidos de mim, do Sul. Boa sorte a todos! Seja usada, Obrigado. Joga as costas no chão! 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 Obrigado. 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 Fecha! 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 Fecha pegou! Watts! levanta a cabeça não pode perder bora Rafa, protege esse braço aí chama o joelho lá do box Rafa, vai chamar chama, chama, chama bora Rafa, mete a mão na cabeça não tem dar bota o joelho no box isso, bota o joelho no box Rafa, bota o joelho no box bota o joelho no box vem posturando chama, entra no palco entra mais no joelho não deita não pode perder a posição vamos Rafa vamos Rafa levanta essa cabeça bora Rafa bora Rafa levanta essa cabeça tem que pegar não pode perder não pode perder Rafa bota o joelho no box olha a perna dele perna esquerda pra trás perna esquerda pra trás não pode deixa sair bora Rafa de novo não pode perder de novo joelho no box perna esquerda pra trás joelho no box não deixa volta pra trás levanta 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 Rafa 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 embora ô ei Lourinho espira . 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 Um minuto, um minuto, um final, Márcio. Segura ele, bota os 100 quilos, Pedrinho. Tira essa cabeça, está ganhando bem a luta, Pedro. Está ganhando bem a luta, defende essa luta. Tira essa cabeça, está ganhando bem a luta, Pedro. Tira essa cabeça, está ganhando bem a luta, Pedro. Tira essa cabeça, está ganhando bem a luta, Pedro. Tira essa cabeça, vai para o Brasil. Retira essa cabeça, vai para o Brasil. Não para, não para, não para. . 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 Não vai, bora, bora, dois minutos ainda, Matheus, vamos, 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 acredita que é isso, vamos. Bora, Matheus, acredita, vai. Bora, bora, não para, Matheus, não para, não para, não para. Bora, bora, não para, sobe, 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 Matheus, sobe. Depois, depois, Matheus, depois você faz. Aê, vai, 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 vai. Aê, vai, 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 sobe, 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 sobe. Bora, Matheus, não para, Matheus, não desiste, não desiste, Matheus. Bora, Matheus, bora, sai o Patrício para ele, Matheus, vai, vai, vai. Não para, Matheus, não desiste, não desiste. Valeu, Matheus, bora, não desiste, Matheus, não desiste, não desiste, não desiste. Baixa, sobe, 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 sobe. É. Aê, vai, 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 vai. Bora, Matheus, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, Mãe! Amém. 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 Isso nunca. Isso nunca. De cima. Em cima. Passa pra ele. . 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 Agora é atribu forte, subiu forte, subiu forte, subiu forte, subiu forte, subiu forte. Subiu forte, 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 subiu forte Ganha a meia, ganha a meia, salva, ganha a meia pra essa cabeça, ganha a meia, ae, não perdeu a escrima não, não perdeu a escrima, isso, vamos lá, já temos uma vantagem aí, perfeito, ei, cala, quadril baixo, pesado, ó, vem vazando agora, peito do pé pra espetar, isso, peito do pé na coxa dele, vamos passar com os atos. Vamos passar com os atos, vamos passar com os atos, vem, boa, calma, seguida, calma, olha pra cá, ei, 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 na boa, na boa, vai, um, dois, ae, 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 garoto, a vantagem do joelho, Aqui, aqui, aqui... Só descansar um pouquinho. Vai pegar na boa, só descansar um pouquinho e pegar na boa. Aqui na boa, pegar na boa. Vai de para o outro lado, pega as colores. Ae, já está já. 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 A, já está já. Ae, já está já. Ae, já está já. Ae, já está já. Ae, já está já. A, 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 já está já está. A, já está já. 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 A, já está já está. A, já está já. A, já está já. A, já está já. A, já está já está. A, já está já. A, já está já está. 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 A, já está. A, já está 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 já está. A, já está. A, já está 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 já está. A, já está. A, já está. A, já está já está. A, já está. A, já está 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 já está. A, já está. A, já está. A, já está. A, já está já está. A, já está já está. A, já está já está. A, já está. A, já está já está. A, 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 já está.